Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores do campo das artes visuais, curadoras e curadores que têm uma atuação no Brasil ou que são brasileiros e residem fora do país há algum tempo. E curadoras e curadores também que atuam em diferentes regiões geográficas do país, são de diferentes gerações, diferentes lugares de fala, enfim, é um canal que tenta pensar e reunir essa diversidade de discursos, interesses e histórias no campo da curadoria em artes visuais no Brasil. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado, quero agradecer a presença dela e manter nossas tradições aqui, queria pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente. Boa tarde, oi Rafa, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite, por estar fazendo parte aí, eu te disse um dia por WhatsApp, eu acho que vai ser uma das coisas boas que vão restar desse período, quando a gente puder falar dele no passado, essa série de documentos que tu está agenciando e fazendo com que existam aí sobre essas práticas. Eu trabalho com curadoria, comecei a trabalhar, a fazer, assim, a primeira vez que eu fiz uma curadoria foi, sei lá, em 2005, por aí, e atualmente faço uma pesquisa na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, uma pesquisa de pós-doutorado, relacionando prática artística, crítica e curadoria. E é isso, sei o que mais me apresentar. Seu nome é? Ah, meu nome é uma boa lembrança, Gabriela Mota, tem duas filhas e um cachorro. Muito bem. Gabriela, queria agradecer, tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. E queria começar, mais uma vez, mantendo outra tradição, que é tentando começar de um certo, uma certa noção de começo, né? Queria que você contasse um pouco como é que se deu esse seu interesse pelo campo das artes, em geral, antes da sua universidade, né? Ou seja, não sei se você começou se interessando, como ouvir de várias pessoas, é que já a maior parte fala isso, na verdade, pela literatura, não sei se foi pela música, pelo cinema, enfim. Como é que foi esse processo na sua infância e adolescência? É, assim, eu não, não, tem vários episódios, várias histórias pré-arte, que eu posso hoje juntar com o universo das artes visuais, né? Sei lá, lembro a primeira vez que eu ouvi falar na Bienal de São Paulo, que foi em 1989, eu tinha 10, 14 anos, lá no interior, eu sou de Pelotas, né? Mas o momento que marca para mim, assim, fora outras histórias, que depois eu posso até entrar e contar mais, mas elas ficam muito, elas são muito, digamos, histórias que eu conto e que são quase folclóricas, assim, né? Da minha relação com a arte. Mas eu acho que marcante mesmo foi em 2001, quando eu estava meio perdida, eu tinha terminado a faculdade, eu tinha viajado um tempo, ficado uns quatro meses fora do Brasil, e voltei para Porto Alegre meio absolutamente sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha me formado em publicidade, eu nunca entrei numa agência de publicidade, nunca trabalhei com publicidade, fiz estágio na época, mas foi na área da comunicação, jornalismo, e aí eu meio assim, o que que eu faço? Uma pessoa me disse, ah, tem um curso aqui em Porto Alegre, que é um lugar legal, sei lá, já que tu tem tempo, que é o Torreão, que é esse espaço de arte que durou, enfim, 15 anos, mantido pelos artistas Jailton Moreira e Hélida Tessler. E eu cheguei no Torreão, bati na campainha, o Jailton abriu a porta, eu perguntei como é que é, gostaria de me matricular, e ele disse, não, mas o que que tu vai fazer aqui, aqui, né, tem certeza até do jornalismo, da publicidade, eu digo, não, eu não sei, eu gostaria de, eu gostaria de fazer algum curso que tu dá aqui, não sei o que que tu faz aqui, que curso é esse. E ele disse, ah, vou te botar um vídeo, se tu gostar desse vídeo, tu fica, se tu não gostar, tu vai embora. E ele botou Der Lauf der Dijk, do Fischl & Pais, e eu, assim, entrei nadando pra dentro daquele vídeo, se eu nunca mais quero parar de ver coisas como essa. Por favor, eu quero, eu amei, o que que é isso, que lugar é esse, que... Eu nunca tinha visto, assim, eu nunca tinha imaginado que... Eu não sabia, enfim, pra mim, eu sou meio tanso, assim, né, Mas eu não sabia que existia artista vivo, sabe? Quando eu era adolescente, pra mim, artista era uma coisa de gente morta. Picasso morto, Leonardo da Vinci morto, não tinha noção, não frequentava, frequentava museu histórico, mas, assim, meio tanso. Ótimo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, que acho, claro, que é anterior, assim, a 2001, Queria te perguntar também um pouco sobre, por essa sua opção de ser estudado a publicidade e também pela sua relação com o radialismo, porque, às vezes que eu fui em Porto Alegre, teve uma vez que eu conheci uma figura, que, obviamente, você conhece também, você trabalha no mesmo espaço, que é o Léo Felipe, e o Léo falou uma vez pra mim, não, que, Gabriela, radialista, você sabia? E aí, no seu Instagram também, eu vi uma postagem sua, do seu crachazinho, né, trabalhando como negra radialista, e muitas pessoas que são próximas a mim, até, como o senhor Jorge Soledar, comentando, ah, não, lembro, tal. Então, não sei, assim, eu acho que a gente vai acabar voltando na questão do rádio, mais pro final da fala, talvez, e aí queria que você comentasse um pouco como é que foi a experiência de estudar a publicidade e como é que essa relação também, né, e o radialismo, a ideia de locução e a ideia de exercitar a fala, enfim, como é que foi isso pra você? Então, o rádio é um troço muito, 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 muito inesperado, assim, que eu nunca pensei que eu ia trabalhar em rádio, eu trabalhei quatro anos, eu sou, na minha carteira de trabalho, eu sou radialista, meu registro profissional é esse, né, fiz curso depois pra poder ter o registro, depois de já ter trabalhado, né, mas eu tava, eu, enfim, sou de Pelotas, fiz, sou de Pelotas, uma cidade do interior super conservadora, super legal, por outro lado, tem uma área experimental fantástica onde eu trabalho atualmente, mas tem um lado social super conservador, assim, né, e os meus pais não são de lá, eles são, os dois são médicos e na época que fizeram vestibular, o vestibular era uma coisa estadual e tu ia pra faculdade de acordo com a tua classificação no vestibular, né, e os dois queriam vir pra Porto Alegre, os dois são do interior do Rio Grande do Sul, de outros lugares, né, São Leopoldo e Criciomau, mas os dois caíram em Pelotas e lá se conheceram na faculdade de medicina, enfim, e eles trabalhavam num sanatório, tá, durante muito tempo, eu vivia, a gente vivia muito nesse sanatório com o pessoal, com os internos, com as oficinas, então, acho que isso que eu ia dizer assim, ah, é uma história que é folclórica, isso é um folclore, mas é um folclore real, porque era mesmo, era um lugar assim, tipo, a gente vivia dentro do sanatório, era um espaço muito legal de trabalhar, trabalhar não, eu era criança, mas de ficar lá brincando, montando, fazendo festa com os internos, com os pacientes, porque eles estavam lá trabalhando e nós tínhamos que ficar lá. E, bom, e essa cidade, assim, mas sempre muito, ah, porque, ah, filha do psiquiatra, eu, ah, os dois são psiquiatras, né, ah, como é que ia ser filho de psiquiatra e aquela coisa, mas quem são os pais de vocês e não eram ninguém, porque eles não são de lá, né, ah, mas que família, enfim, eu era louca pra sair de Pelotas, assim, de qualquer jeito, com 16, 17 anos, e eu queria fazer vestibular em Porto Alegre, tinha faculdade lá, tem duas, né, tem a federal, tem a católica, e eu queria sair de lá de qualquer jeito, assim, e fiz publicidade, não sei porquê, não tenho nem ideia até hoje, assim, acho que alguém um dia falou que existia esse curso, e eu, tá, vou fazer, e aí fiz, passei no vestibular e fui fazendo, aí lá pelas tantas, eu pensando em, ah, vou desistir, não vou desistir, mas a minha irmã já tinha desistido de uma faculdade, o meu outro irmão também, nós somos quatro irmãos, o outro é músico, não tem medo, ah, tá, vou eu fazer uma faculdade até o fim, pelo menos, é um tema, fazer um, seguir no bom caminho, e aí no meio dessa faculdade, procurando estágio, aquela coisa e tal, vi que tinha aberto vaga de estágio na rádio da universidade, da Unisinos, que é uma universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui na Grande Porto Alegre, e fui fazer o teste, mas eu achei que eu ia, nunca pensei que era prolocutora, jamais, achei que eu ia trabalhar ali, em algum lugar dentro da rádio, né, e aí fiz o teste prolocutor, e eu me lembro, assim, achando um horror, eu tendo que ler, assim, ah, então nós ouvimos agora, é, com The Bannerman e não sei o quê, e eu falando inglês tudo errado, assim, e aquele teste apavorado, como eu tomei agora, contigo, assim, meio nervosa, num negócio, e aí terminei, disse, bom, gente, ouvintes, vocês viram que eu sou nova, que eu tô falando, que tu é, mas que a gente vai junto, e fui espontâneo, e o cara adorou, e eu fiquei quatro anos na rádio, e nessa rádio, daí eu, enfim, eu não sou uma pessoa que conhece horrores de música, que virei uma conhecedora de, né, por estar ali, mas eu comecei, eu desenvolvi um programa de entrevistas, lá, com uns colegas e tal, que chamava Recreio, nosso programa, era um programa diário, de segunda a sexta, da uma às duas da tarde, de entrevistas, e nesse programa eu entrevistei, assim, juiz, delegado, curador, artista, cineasta, bombeiro, padre, rabino, tudo, era tudo que a gente inventava, ou coisas que vinham para a cidade, a gente inventava de entrevistar e tal, então foi uma grande, uma grande, não sei se escola, mas, assim, um grande espaço de experimentação, de liberdade, assim, porque era um museu, imagina, faz 20 anos, eu tinha 20, não, faz mais que 20 anos, faz uns 22, 23 anos, eu tinha uns 22 anos. É, porque, eu resolvi te perguntar sobre isso, porque alguns curadores que eu entrevistei têm relação com rádio ou com música, né, então, claro, Daniela Labra, DJ, Fernando Ribeiro, lá de Curitiba, também, DJ, a Paulete Linda Selva, tem até uma entrevista que, enfim, vai sair na semana que vem, ela tem um podcast também, né, então, e também trabalha com entrevista, então, fiquei achando que, curiosamente, aí tem um grupo de curadores e curadoras que passaram ou estão nesse lugar da rádio hoje em dia, do podcast, enfim, isso é, não sei, eu nunca pensei nisso antes, né, então, isso é uma coisa que eu acho que ela é bacana de pensar. É, daí, Gabriela, queria que você falasse um pouquinho, claro, já que você, né, você já comentou um pouco de leve, mas como é que foi a sua experiência longa no Torreão, né, que é um espaço que foi fundamental para a cena de arte contemporânea em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, né, no Brasil, na verdade, né, teve uma circulação muito grande de pessoas, experimentação, de curso, exposições, eu queria que você contasse um pouco como foram as suas experiências lá, que desembocaram, pelo que eu pude investigar, da sua vida, né, porque nem tudo está nos currículos, como eu te falei antes, tem o momento Stalker do Google, que desembocou nessa exposição que você fez em 2004, chamada Contemporão, se eu não me engano, né? Isso, essa aí que foi a primeira. Então, o Torreão até hoje é um Cristo, assim, né, AT, PT, assim, antes do Torreão e DT, né, depois do Torreão, porque realmente é um paradigma, acho que na arte no Rio Grande do Sul, com certeza, né, no circuito de arte e das escolas, no Brasil, acredito que também, sabe, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada desse tipo de espaço e tal, claro que tem outros que surgem mais ou menos na mesma época, mas tem uma potência e uma capacidade de articulação e de movimento que ali é bem singular, né? Mas então, tu perguntaste da importância do Torreão, eu te falei, a primeira coisa que eu ouvi, é claro, que daí a gente começa a falar e lembra de outras, falei do Derlaufer Digg, do Fischland Weiss, que foi o primeiro vídeo que eu vi ali, mas eu tinha, né, tido outras experiências e ali, dentro do Torreão, era um grupo de estudantes, digamos, quem estava lá no Torreão por essa época que eu estava também. Luiz Roque, Cristiano Lenharte, Maria Paula Recena, Rômulo Conceição, Mariana Silva da Silva, enfim, vários artistas, tá, jovens, mais ou menos da mesma geração que eu, a Viviane Pascoal, que é uma grande artista que eu acompanho até hoje, assim, além de alguns desses outros que eu comentei, e nessa, 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 o Torreão era um lugar muito, que tu não, é muito difícil de dizer o que que era, então ele era escola, ele era ateliê, tinha aluno-chave, né, alunos que tinham a chave para usar o espaço como ateliê, era uma casa grande, cheia de peças, né, tinha, tinha o espaço da Torre, onde aconteciam as intervenções, tinha um dia de leitura, um dia de aula com vídeo, tinha muitas coisas que aconteciam ali, fora outras coisas que não estavam na programação e que aconteciam. Então, dentro disso, nessas conversas, nessa, o Jailton, na época, foi curador do Rumos, de uma das primeiras edições do Rumos do Itaú Cultural, e a gente tinha muito essas conversas, né, e eu nunca pensei em ser curadora, nem ser arte, não são coisas que vieram antecipadamente, sabe, e ali foi numa situação dessas que o Jailton, eu acho, um dia, ou esses artistas, muitos desses artistas, enfim, começaram a pensar numa exposição e me colocaram, por que que eu não fazia curadoria, por que que eu não era curadora, e foi um troço, tem um monte, a gente editou um jornalzinho, tem 500, até hoje eu me movimento dentro de casa e aparece o jornalzinho do Contemporão, e eu escrevi um texto, né, dizendo, ai, como eu estava me sentindo, que sensação estranha de ser a curadora, de uma exposição, porque nisso eu já tinha ido, já tinha visto, já tinha, sei lá, uma certa adiuração ou desejo por esse lugar, mas foi muito uma coisa, assim, eu fui muito mais convidada do que convidei, entendeu? Acho que o nome é do Cris Contemporão, acho que foi o Cris Lenharte que deu o nome, porque era o Porão do Passo da Prefeitura, não sei se você conhece esse lugar aqui, é um porão que era uma cadeia que fica dentro da Prefeitura, né, de Porto Alegre. Então, foi, né, foi uma coisa muito, muito assim, como, de alguma forma, me interessa até hoje, como processo, assim, de curadoria, essa construção muito, muito junto, assim, né, não sei fazer nada sozinha, sozinha. E aí, você fez o seu mestrado na URGS, né, entre 2003 e 2005, não foi? Olha, tu deve saber mais que é, mas foi por aí. Eu não li meu currículo, eu fiz, tá feito. Não, porque eu queria, enfim, já que você falou sobre a experiência do Torreão, essa primeira experiência curatorial, né, no Porão também, eu queria comentar que eu acho que é interessante pensar como que, paralelamente a esse lugar, que tinha um caráter mais experimental, né, e pelo que eu estou entendendo também de multigerações, né, não à toa tinha a Hélida como uma das organizadoras, né, e vocês todos, claro, mais jovens, de muita geração, paralelamente a isso, estava no seu mestrado já, refletindo sobre a Bienal do Mercosul, né, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu mestrado, que desembocou nesse livro aqui, ótimo, ó, estou fazendo, todos os livros que eu tenho dos curadores, uns eu até compro antes das entrevistas, mas isso aqui eu tenho por várias razões, a gente pode até falar sobre depois, é, enfim, esse livro... Paula? Eu tenho também, se eu baixar a câmera, tu vai ver umas caixas ali, ó, são vários desses livros, se tu quiser. Então, eu queria que você contasse um pouco, Gabriela, sobre o mestrado e sobre qual a sua visão daquele momento, porque muita coisa aconteceu, né, de 15 anos, separam, né, o final do seu mestrado para agora, qual a visão que você tinha naquele momento sobre a Bienal do Mercosul. Eu te pergunto isso também por quê? Porque muitas pessoas que eu entrevisto, como, sei lá, o Francisco Dalcou, ou, claro, todos os meus amigos gaúchos que moram no Rio, né, como Maiana Redim, Ismael Montselli, Jorge Solidar, o próprio Léo Felipe, né, todos têm esse discurso de que, ah, a Bienal do Mercosul marcou a minha vida, eu ia com a minha escola de ônibus, eu nunca esqueço de entrar na Bienal do Mercosul. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, qual que é a relação que você criou com a Bienal do Mercosul antes do mestrado e qual era a sua visão naquele momento sobre a Bienal do Mercosul? Bom, vamos pensar. Engraçado, né, Rafael, tu faz a pergunta, assim, e eu, a princípio, poderia ter pensado sobre isso, eu já escrevi muito sobre a Bienal do Mercosul, né, eu, durante muito tempo, durante muito tempo, mas vários, vários tempos, tinha uma Bienal, alguém me chamava para escrever sobre a Bienal, né, desde a Estoe, a Bravo, aquele outro jornal da Casa do Povo, escrevia, foi a última vez, eu acho, que eu escrevi, que foi um artigo mais longo, assim, da primeira, escrevi da primeira décima, né, comentando da primeira à décima Bienal nesse, nesse, nesse jornal lá da Casa do Povo. E, e não há dúvida que é um evento super importante, assim, para a cidade, para o circuito, para os artistas, mas, é, mas ele é um evento ambíguo, né, como todos esses, ele tem prós e contras, ele tem momentos melhores, vários momentos piores e tem momentos marcantes, pessoais, porque tu faz, porque tu estava com alguém ou porque tu encontrou algum trabalho especial, né, o que, enfim, que aquilo te bateu, mas quando eu fui fazer o mestrado, meu primeiro projeto de mestrado, eu fiz duas vezes, né, a prova para entrar no mestrado, a primeira vez, eu não passei na entrevista, né, passei no projeto, passei na prova escrita e na entrevista eu fui reprovada, imagina o que que eu disse, né, eu tenho um burro de medo, eu devia até ter tomado um remédio, porque eu sou muito desbocada, eu devo ter sido, espero que desbocada, assim, e uma coisa assim, enfim, né, quando tu acha que nada mais pode te deter, tu vai lá e roda numa entrevista, né, e não era sobre a Bienal do Mercosul, o primeiro projeto, era sobre arte latino-americana, enfim, era toda uma ideia de eu tentar reconhecer alguma especificidade de uma arte latino-americana, ou tentar entender o que que seria esse recorte, ou esse enquadramento e tal, e depois, eu disse, não, a Bienal do Mercosul está aqui do lado, é um troço também super importante, imagina um antes e depois, como é que é, e comecei a fazer, fiz o projeto, fiz um projeto que era também a Bienal do Mercosul e a arte latino-americana, não sei o que, não sei o que, tá, não me lembro mais, mas tinha a ver com isso, não era o que é, o projeto do mestrado não era o que é esse livro, tá, e aí, no Torreão, eu fazendo Torreão, fazendo, é, fazendo mestrado e fazendo Torreão e Cris, indo lá, conversando com o Jailton e com a Hélida, que são meus super amigos até hoje, né, sou muito próxima a eles, mesmo quando fico tempo sem falar, mas assim, tem uma proximidade realmente grande, e o Jailton um dia me fez uma pergunta, ele disse, mas o que que tu quer? Tu quer estar perto dos artistas ou tu quer estar perto das coisas da arte? E eu, eu fiquei parada, pensando, eu quero estar perto dos artistas, como eu tô aqui, o Torreão era isso, era estar perto de gente pensando processo criativo, né, então dá um jeito de fazer um mestrado sobre a Bienal do Mercosul que parta de um contato com os artistas e para de pensar quem financia, quem não financia, quem é o curador, quem não é o curador, e a dimensão política por trás e tal, e aí eu mudei o enfoque da pesquisa para a série de entrevistas que ela tem, que tem nesse livro, e fui conversar com 20 e poucos artistas que participaram da Bienal do Mercosul, e aquelas coisas de mestrado, mas como que tu vai decidir quais são os artistas, não pode ser os que tu é amigo, e aí eu criei um recorte que eram artistas que viviam ou que estavam no contexto do evento, não necessariamente naturais de Porto Alegre, não necessariamente gaúchos, então assim, não entrevistei, sei lá, um artista gaúcho que não morasse aqui, mas entrevistei, por exemplo, o Mário Ramiro que morava em Porto Alegre no período da Bienal da qual ele participou. Teve um momento muito importante para mim, que foi primeiro dessa pesquisa, por eu ir atrás e tal, e os anos seguintes ali, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, Bienais, onde eu me sentia próxima à Bienal, de alguma forma. Mesmo não trabalhando, nunca trabalhei em nenhuma Bienal, com exceção na Casa M, eu fazia parte lá do Conselho Curatorial, mas, né, que é a do... Isso é Roca. É, a do Roca e a Fernanda Buquerque coordenava a Casa M e tal, que foi um projeto fantástico, não sei se tu chegasse a ver essa Bienal. A primeira Bienal do Mercosul que eu fui foi essa. Muito legal, assim. A do Gabriel Pérez Barreiro, também, uma pessoa muito próxima, muito presente na cidade. A do Paulo Sérgio Duarte, a quinta Bienal, que é a do... É a quinta, que é a do Paulo Sérgio, acho que é. A do Paulo Sérgio Duarte foi muito importante para mim, assim, porque lembro, na época, eu não tinha terminado o mestrado ainda e eu escrevi uma crítica aqui na Zero Hora, chamava areias, azeitonas e um vazio no estômago. E eram referências a dois trabalhos, um trabalho da Laura Vinci, aquele da... que é uma máquina que transporta areia de um lado para o outro, e um trabalho da Narda Alvarado, acho que é, que é uma série de pessoas atravessando a rua e aí elas param e comem uma azeitona, assim, trancando o trânsito, e... E aí eu falava disso e não sei o que, mas também botava, criticava, né, e no final era assim um vazio no estômago. E... Depois que eu escrevi esse negócio aí, o Paulo Sérgio me mandou um e-mail, tá? Eu nunca tinha visto ele, nem falado, nem nada, dizendo que ele não tinha, que ele não concordava com o que eu tinha escrito, que bababá, mas que ele ficava muito feliz que tinha alguém pensando sobre a Bienal e que, enfim, que a gente poderia conversar uma hora, dez, se eu quisesse, tá? E aí eu fiquei super, ah, imagina, o Paulo Sérgio, né? Que vergonha, mas que legal, e tal. E aí ele foi na minha defesa de mestrado. Eu avisei, faltava poucos dias, eu disse, ah, pois é, tô fazendo mestrado sobre a Bienal. Enfim, troquei ali um e-mail, tava lá no dia sentado na URGS, sabe, naquela coisa. Então, um troço, assim, eu sentia, dali, desses outros anos mesmo, nunca tendo trabalhado, um diálogo, assim, muito presente. Depois da décima, especialmente, enfim, né, é complicado, eu tava, depois fui fazer a doutorada, e também teve uma que eu não tava aqui, que eu não vi nada. Eu não acompanho muito, eu acho que é um evento, continua sendo importante, mas eu acho que a gente tá num momento, a gente tá numa, se o negócio é cíclico, a gente tá aqui por baixo, assim, né, no geral, em várias coisas, tá faltando uma onda ascendente aí, no circuito, na sociedade, no amor, no afeto, até no tempo, já chora uma semana. Uma coisa que eu acho que eu lembro, na época da pesquisa do mestrado ainda, eu tentei entrevistar os curadores todos, tá, das primeiras vienais, eu só consegui entrevistar a Leonor Amarante e o Paulo Sérgio, a Leonor tinha sido da segunda e da terceira, junto com o Fábio, né, e os outros não consegui, não aceitaram, não tinham tempo e tal. O Frederico Moraes até é engraçado, porque eu liguei, consegui o telefone dele e eu reconheci a voz dele e ele disse, ah, o Frederico não está, mas tá. Depois eu fiz o seminário com ele aqui, até contei pra ele essa história, né, que ele me disse, ele mesmo me disse que não estava em casa, né, e que não, mas enfim, então, mas tinha uma coisa que é isso que eu queria dizer e mesmo depois, que eu já não pesquisei exatamente, de uma presença, sabe, a presença da pessoa, o Paulo Sérgio era um cara que tu encontrava sempre, em tudo que é restaurante, em tudo que é lugar, em tudo que é esquina, eu acho que ele ficou morando aqui, entendeu, o Gabriel Pérez Barreiro também, tinha uma coisa assim de entender a cidade mesmo, a Leonor e o Fábio foram por todo o interior fazer pesquisa, achar, buscar artista e tal pra fazer, entende? Tinha uma coisa assim muito vinculada que eu acho que se perdeu um pouco mesmo quando tivemos um curador que é daqui, né, que é o Fidelis. É, sim, sim, talvez o lugar da curadoria também tenha virado um lugar da curadoria disco voador, né, assim, que também acontece muito. Acho que isso é interessante de pensar também. E, Abriela, queria que você falasse um pouquinho agora sobre a sua experiência, alguma experiência que você começou a ter em São Paulo em 2008. Então, em 2008, você fez uma série de coisas, né, você tanto participou do Rumos, né, e acho que a gente pode começar por aí, assim, porque são algumas linhas, na verdade. Eu queria que você falasse, talvez, dessa participação do Rumos, assim, como é que foi esse processo, não só em 2008, 2009, mas também em 2011, 13, né, se não me engano, que acho que foi justamente na primeira vez que, enfim, eu estava começando a fazer curadoria e ouvi ali seu nome, na verdade, nesse momento, porque essa exposição do Rumos, que tinha Iris Helena, Luiz Roque, para mim foi muito importante, assim, a Iris, por exemplo, se tornou uma irmã, tem uma série de artísticos que eu descobri ali, então lembro do seu nome dali. E queria que você, já que você vai falar um pouquinho sobre o Rumos, e queria que você falasse também sobre como que é esse processo de participar de alguns projetos representando a região sul do Brasil, né, então, assim, como que é isso para você, né, que é uma região, enfim, que também não é uma região pequena, é uma região que tem uma série de fronteiras, né, não à toa também a Bienal, se chama Bienal do Mercosul, né, tem uma outra relação com uma certa ideia de América Latina, e, claro, você é baseada no Rio Grande do Sul, né, então queria que você comentasse um pouquinho como que foi para você, assim, como que é para você isso tudo. Primeiro, assim, sabe uma conta no Instagram, meme museu, uma coisa assim, acho que quem é, sabe quem é, quem é que faz aquilo? Essa conta no Instagram aí, que é meme museu, esses tempos tinham para falar dessa minha experiência, início de experiência com idas a São Paulo, a trabalho, em 2008, que foi com Rumos, e aí acho que também em 2008 que eu fiz uma exposição no Maria Antônia sobre, com a Fernanda Albuquerque também, e aí nessa conta do Instagram aí que tem, tinha um meme, não sei se chama meme, porque eu também não sei o nome dessas coisas, mas acho que é meme, e era uma pessoa sentada num quarto de hotel, assim, se achando, né, se achando que teve, e eu me lembrei da minha sensação quando eu fui para o Rumos a primeira vez, foi bem essa, assim, gente, eu sou rica, eu sou fina, eu estou num hotel, eu trabalho, o que é isso, sabe, uhul, entrei num avião que eu não paguei, sabe, fui para um hotel que eu não vou pagar na salida e ainda estou recebendo por isso, sabe, foi essa a sensação, porque é muito estranho, né, normalmente continua não sendo assim, então, aquilo tem um impacto nesse lugar da vaidade e do, e do, ai, de repente, tu está num lugar, assim, né, que tem dinheiro, que tem isso, que tem um pensamento, e aí, tá, eu acho, para mim, pelo menos, assim, fiquei muito, é, no pior sentido, me achando, né, me achando importante, me achando que eu tinha coisas para dizer, mas, mas, ao mesmo tempo, e, sobretudo, é fantástico, né, porque não adianta, é, São Paulo e Rio ainda, mas, com certeza, mais São Paulo, é onde tem muitas coisas para se ver, é onde tem, é, trabalhos históricos para tu ver, é onde tu tem uma coleção do MASP, é onde tu tem uma coleção da Pinacoteca, né, tem arte brasileira de todos que tu estuda e lê, estão lá, estão nesses lugares, e, ainda, um contato com uma produção emergente, sei lá, jovem, que também é difícil de se ter, né, quando tu não tem, quer dizer, te vendo trabalhar, não acho que seja tão difícil, acho que tu faz, né, tá aí entrevistando o Brasil inteiro porque tu quer, porque tu inventou, então, acho que às vezes é desculpa, mas, enfim, no meu caso, apareceu como uma coisa inédita, assim, né, de encontrar, de ter contato, de ver portfólio, de pensar em portfólio, de viajar, conhecendo artistas, conhecendo lugares, conhecendo espaços, e ao mesmo tempo, daí também, vem todo um deslumbramento, um maravilhamento, e um certo, meu Deus, como, como, como se aprende a fazer as coisas, né, como as coisas podem ter cara de arte, que é a coisa mais chata, né, ser artista fazendo trabalho com cara de arte, assim, no grosso modo, assim, tô falando, e o negócio do regional, de eu sempre brinco que eu sou a cota, né, vou parar de brincar, porque agora tem tanto curador no Rio Grande do Sul, que daqui a pouco não me escolhem mais, eu gosto de ser a cota gaúcha, assim, eu vou lá, viajo, vejo bastante coisa, não é ruim, né, é complicado, é complicado, mas eu não vejo muito como não ser assim, né, quer dizer, talvez tenha como não ser assim, mas, mas eu entendo também que é um jeito de tentar trazer outras conversas, outras discussões, e atravessar falas vindas de outros lugares, obviamente, que não tem que ser, que não necessariamente todo mundo vai estar disposto a fazer esse cruzamento de trocas, de pensamentos, de conversas, mas eu acho que é sim uma forma de tentar trabalhar nas frestas, né, de um sistema, trabalhar nas aberturas, acho que o Itaú faz isso, acho que o Marco Antônio Velaça tenta fazer isso, o PIPA tenta fazer isso, enfim, esses prêmios editais que tentam montar seus, seus, suas equipes, trazendo gente que tem outros referenciais, né, para discutir, eu acho que aí está bem, talvez o problema seja antes disso, né, talvez não seja nisso, quer dizer, talvez também, não sei se é problema, mas, enfim, é um pouco por aí, assim, não sei se... E como é que foram essas suas experiências lá, você falou dessa exposição do Maria Antônia com a Fernanda Albuquerque, né, o nome da exposição era coletivo, se não me engano, né? Isso, era, era, acho que não era coletivo, era sobre, com coletivo de artista, mas acho que tinha um outro nome, mas, tudo bem, é. Queria que você contasse um pouquinho, assim, dessa exposição e dessa sua participação também no grupo do CCSP, que é um dado também, enfim, que me chamou a atenção depois de entrevistar tanta gente, que vários curadores e curadoras que não são do Sudeste, né, colaboraram com esse grupo do CCSP, então, enfim, acho que esse grupo de críticos do CCSP foi também importante para a formação de muita gente, digamos assim. Bom, a Fernanda, eu acho que na época morava em São Paulo, acho não, com certeza, até porque eu lembro de ficar na casa dela, e a gente, ela tinha feito o mestrado dela sobre coletivos de artistas, né, então, isso é uma pesquisa mais vinculada às questões que ela, que ela, que ela pesquisa ou pesquisava na época, né, era uma exposição muito vinculada a isso, e a gente montou um projeto e apresentou para o Maria Antônia, ela morava perto, eu acho, é, perto do Centro Cultural Maria Antônia, e, então, a gente fez esse, fez um projetinho, apresentou e foi aceito, assim, muito surpreendentemente também, porque, né, e foi muito bacana o processo de pensar a exposição, como a exposição poderia manter viva aquilo que um pouco se identificava nesses coletivos, no Grupo Gia, no Poro, nos Laranjas, né, que era Cristina Ribas com Jorge Mena Barreto, mais outros artistas e tal, essa, essa, algumas das suas características e princípios de ativação de uma situação de arte num espaço expositivo, que não é um espaço, é, um espaço mais, digamos, adequado, adequado não é uma boa palavra, mas não é um espaço de conforto para esse tipo de situação, né, muitas vezes elas viram, viram uma coisa, uma narrativa sobre, ou, ou, uma descrição e tal. Então, também, o, 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 o Vitor estava junto nessa exposição, a Gabriela Kunz, fizeram a, é Gabriela Graziella, Graziella, né? Graziella, né? É, fizeram um banco biblioteca, lindo banco que eles projetaram, que era um banco que dentro do banco tinha, do lado do banco saía, né, tinha acesso para uma biblioteca sobre coletivos e tal. E fora isso, ainda era um tempo pré-Zoom, pré-WhatsApp, pré-tudo isso, né, como se fizesse muito tempo, mas essas coisas todas, elas chegam e tornam tudo que é anterior uma coisa de uns mil anos, né, no tempo, parece. A gente fazia uma reunião com os grupos numa, numa sala de bate-papo do UOL, desses chats, sabe o que é isso? Lembra disso? Geralmente era uma coisa de namoro e tal, então nós tínhamos uma sala que era em Cacoal, se não me engano, assim, que é interior, não sei da onde, que era um lugar onde a gente se reunia para discutir o projeto, pensar o projeto e tal, e como fazer aquilo ser maior. Então tinha uma máquina de xerox dentro do espaço expositivo, com material para ser xerocada, e a gente, eu fiz a exposição e vim-me embora, né, mas aí a Fernanda depois falando, né, que virou um ponto, assim, dos estudantes ali da volta, descobriram que tinha uma máquina de xerox de graça dentro do Maria Antônia, então ainda era época de xerox, né, então tinha galera que ficava lá para usar a máquina de xerox, então era uma, foi uma coisa, assim, bacana, sempre é, né, mas foi, teve esse desafio, assim, de tentar pensar como contemplar numa exposição algo que não é da ordem do objeto, não é da ordem da imagem, da ordem, nem da performance, né, dessa ordem, sei lá, quase do, do ser surpreendido por isso no contínuo da vida, né. Agora, Gabriela, queria te perguntar um pouco, então, já que a gente falou aí sobre, sobre São Paulo, e já que você fez a sua tese de doutorado na USP, queria que você comentasse um pouquinho sobre, enfim, esse seu desejo de dedicar um doutorado, né, de refletir sobre o trabalho do Nelson Félix, e aí você até falou brincando que eu tinha tido essa camisa do Félix aqui, uma homenagem ao Nelson Félix. por homenagem. E vai ser, e vai ser engraçado, enfim, curioso de perguntar isso agora, né, porque algumas semanas atrás eu entrevistei a Glória Ferreira, e ela falou bastante a relação dela com o Nelsinho, como ela chama muito, né, o Nelsinho. Então, queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi esse processo de investigação, você desde o começo a intenção era estudá-lo, e, enfim, e qual a importância que você acha do trabalho dele, né? Eu, quando eu terminei o mestrado mestrado em 2005, né, aí teve um processo de fazer esse livro, né, que não foi em seguida, o mestrado é sobre as quatro primeiras bienais, depois o livro inclui a quinta bienal do Mercosul e tal, que saiu, isso tudo saiu em 2007, tá, o livro saiu em 2007, e todo mundo quando termina o mestrado ou, né, fica, ah, não aguento mais, vou dar um tempo ou entra direto, já sai fazendo doutorado, e eu sabia que eu queria fazer doutorado, eu tava louca pra fazer, mas eu queria fazer por alguma coisa que eu me apaixonasse, tinha essa, essa, essa era a minha pré-orientação, né, orientação pessoal, assim, eu preciso, eu quero fazer sobre artista, não quero fazer sobre o sistema da arte, ou evento, eu tinha duas certezas, eu quero fazer sobre artistas, ou um artista, ou sobre artistas, ou sobre um grupo de artistas, mas eu não quero fazer sobre um gênero, ou sobre um evento, eu não quero fazer sobre a escultura, ou, né, ou a escultura no campo expandido, ou as mulheres, ou, enfim, eu não queria uma coisa assim, eu queria uma coisa específica, e que não fosse um evento, né, que fosse um artista, só que eu não sabia qual artista, assim, pensava, via e tal, e, e tá, né, bom, até o dia que aparecer um artista que eu acho que eu queira ficar quatro anos pesquisando, um ou dois e tal, né, ou um grupo, eu vou esperar, né, e em 2009, eu tava no Rio pra exposição, será que é 2009? Acho que é 2009, não, 2009, 2010, janeiro de 2010, eu tava no Rio, janeiro, fevereiro, pra exposição do Rumos, no Rio, né, o Rumos tinha sido 2008, 2009, a exposição em São Paulo foi 2009, daí tinha no Rio, no, em 2010, e, eu fui na, no Parque Lage, e tava a instalação dele lá, as Cavalaristas, o trabalho do Nelson Félix nas Cavalaristas do Parque Lage, que é, parte do trabalho Cruz na América, né, que é aquela, aquela série de, vigas de aço com um anel de mármore, sabe o que trabalho é, né, que eu tô descrevendo aqui, e eu surtei nesse trabalho, surtei, assim, absolutamente, fiquei completamente surtada mesmo, no melhor sentido da palavra, assim, de puta, que troço é esse, o que que é isso, o que que, né, o trabalho é esse, o que que é isso aqui, o que que eu tô vendo, onde é que eu tô, que história, sabe, de aqueles momentos, assim, paradigmáticos, de trabalhos, que acontecem outras vezes, graças a Deus, segue acontecendo, mas que não são frequentes, mas ali, eu disse, não, esse cara, eu quero, eu quero estudar esse trabalho, voltei pra Porto Alegre, fui falar com o Jailton, meu amigo, do Torrião, e tomei essa espécie de decisão, assim, que era um trabalho que eu queria estudar, que eu queria conhecer, e que eu queria entender, onde é que ele, onde é que, entender é péssimo, né, mas eu queria poder me aproximar dele, de alguma forma, que ele pudesse me ajudar a pensar, ou que eu conseguisse discuti-lo, em relação ao próprio, próprio mundo, sei lá, existência e tal, e aí foi um pouco por aí, aí eu fiz um projeto, antes ainda de entrar no, eu acho que eu estou errando as datas, mas é tudo por aí, não importa, fiz um projeto da Funarte, tá, de bolsa de pesquisa, daqueles editais da Funarte, que tinha, pra pesquisar os trabalhos do Nelson Félix e do Bruno Ramos, dentro daquele projeto do Itaú Cultural, que era um projeto chamado Fronteiras, e eles tinham trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, ali na região de Uruguaiana, e eu queria ir até esses, viajar até esses trabalhos, enfim, e tal, e entrevistá-los, e ir atrás deles, pra, né, essa era a ideia do projeto da Funarte, mas que era já uma, eu já sabia que era uma, era uma espécie de projeto para o projeto, de doutorado, né, e aí eu ganhei esse edital aí da Funarte, ganhei essa bolsa, fui a, fui a Uruguaiana ver o trabalho Mesa, do Nelson Félix, que faz parte do, né, são esses trabalhos de escala geográfica, onde ele, a partir de coordenadas no globo, traça determinados desenhos, que seguem lógicas, determinadas lógicas, e vai nesses vértices realizar intervenções, trabalhos, né, o, nisso, o Cavalaristas entrava num desses vértices, né, num dos vértices do, do, do trabalho, né, da Cruz, da Cruz na América, um dos outros vértices é a Mesa, essa em Uruguaiana, feita lá em 99, então, são trabalhos, e isso tudo começou, assim, a super me interessar, né, essa dimensão do trabalho, um trabalho que começa em 2009, que tem uma outra ponta do trabalho, que está em, 99, uma outra ponta do trabalho está em 2009, e o trabalho segue acontecendo, dentro da sua, da sua, sei lá, da sua lógica interna, lá em Uruguaiana, que é o negócio da mesa, então, fui atrás disso, já sabendo, e aí fui, foi, aí, foi, foi, foi um pouco esse processo, assim, tentei fazer o mestrado também aqui, para manter a minha tradição, de não passar na primeira vez, fiz um, a prova do, do doutorado aqui na URGS, não entrei, e aí fiz em São Paulo, na USP, e acabei entrando lá, e fazendo o mestrado com a Sônia, a Sônia Sáustra. E, como é que foi esse processo, assim, de fazer o doutorado na USP, né, porque outras pessoas que eu entrevistei, também fizeram lá, e algumas pessoas também passaram, enfim, pela orientação da Sônia, então, enfim, e acho interessante também, pensar como que é uma tese, como você, uma hora no começo da entrevista, você falou, né, quando você, quando, que antes da experiência do Torreão, você não conhecia muitos artistas vivos, né, então é interessante pensar, que aí você faz uma tese, sobre um artista que está ali, vivíssimo, produzindo, então, enfim, como é que foi essa construção, também, de uma relação com o Nelson Félix, que chegou até a reverberar, numa exposição no Instituto Ling, né, em 2014. Então, eu sempre gostei de, vou falar uma bobagem, não vou falar, eu sempre gostei de pessoas vivas, tá, eu gosto de pessoas, eu gosto muito das pessoas, de estar com as pessoas, de perguntar para as pessoas, né, eu disse no início, ah, eu estou super desconfortável com essa entrevista, porque geralmente sou eu que faço as perguntas, né, e eu gosto de fazer perguntas, eu sou uma chata perguntadeira, entendeu, eu pergunto, eu pergunto, pergunto, incomodo as pessoas com perguntas, sempre gostei, né, e quando eu estava fazendo o meu mestrado, que é que eu sempre volto para o mestrado, eu fazendo contemporâneo, uma determinada pessoa, comecei a, comentei com alguém, que é com quem é uma pessoa adulta, né, da cidade, das artes, do trabalho que estava me dando aquilo, e das demandas dos artistas, que a gente estava fazendo, né, tendo que buscar coisas aqui, fazer coisas ali, e mudando, e alguns artistas mudando de ideia, trabalho, então eu quero assim, eu quero essa, e essa pessoa me disse, viu como é ruim trabalhar com um artista vivo? Por isso que eu só trabalho com um artista morto. E eu fiquei apavorada, até hoje isso me marca, assim, eu gosto de trabalhar com gente viva, que me dê trabalho, eu não quero um morto, entendeu? Aliás, acho que é um, que é até uma perspectiva equivocada, pensar que um artista que não está mais entre nós está morto, né, do ponto de vista da obra, você tem que ter capacidade de escutar e discutir ali o trabalho mesmo, sem a voz da pessoa que o fez. Mas, enfim, então, dentro dessa perspectiva, para mim era uma questão muito fundamental, fundamental que eu pudesse estar com o Nelson Félix, ouvi-lo e perguntar a ele várias coisas do trabalho, além de poder construir as minhas próprias percepções em relação à sua prática artística e a sua, digamos, relação com a história da arte, com a própria história da arquitetura, da escultura, ou com a lenda arte, entender as diferenças e proximidades com o minimalismo, né, porque está tudo ali orbitando, de alguma forma, essas questões. Mas, também, e eu gosto muito da Sônia, né, admiro muito ela, gosto muito da personalidade dela, mas ela não é uma pessoa fácil, né? Eu também não devo ser, assim, acho que também ninguém é. E eu lembro de uma palavra, inclusive, que eu aprendi no doutorado, porque ela me dizia, Gabriela, você está hipostasiando as ideias de Nelson, né? E eu, o que é isso, né? que é, tipo, confirmar o que ele, em vez de confrontar, ela falava muito isso para mim, assim, né? Que isso era perigoso, que eu não devia hipostasiar tanto a fala do Nelson. E eu, enfim, acho que eu não consegui não hipostasiar totalmente, como talvez fosse um dos pontos importantes ali da orientação, da interlocução com ela, porque também me interessava reconhecer ou não essas colocações. Eu entrevistei ele umas três vezes para fazer o mestrado. e depois teve a história da exposição, o doutorado, e depois teve a história da exposição no Ling, que era a exposição de abertura do Instituto Ling, que aí também, novamente, fiquei muito, né? Tive muito próximo a ele para pensar a exposição, para pensar o trabalho. E, claro, que ao mesmo tempo, né, Rafael, eu sou curadora, tu é curador, mas nem sempre as coisas precisam de curador, né? As exposições precisam de curador. Aliás, muitas vezes não precisam, né? Muitas vezes as exposições não precisam de curador e o curador faz parte do jogo do sistema da arte de se fazer presente ali. Então, por exemplo, em relação à exposição essa do Nelson Félix, eu fui muito mais a crítica ali, junto, né, para pensar o trabalho, porque ele pensou a instalação no espaço. e eu conversei junto, mas, assim, não é uma questão de pensar, o espaço do Linde, tu deve conhecer, é super pequeno, é uma galeria, né, estreita, a gente fez uma parede ali para juntar, né, para ter mais um rebatimento do espaço dentro da lógica do trabalho, mas é uma situação onde o meu papel, digamos, era muito mais pensar o trabalho teórica, textualmente, né, ali, para estar junto e para ser uma chave de acesso à instalação como um todo. Não, concordo totalmente, assim, também uma, essa reflexão também, né, de qual o lugar do curador num trabalho, numa exposição individual, né, assim, em que, sei lá, que não tem um caráter retrospectivo, por exemplo, né, assim, como é que se dá esse jogo, acho que depende muito de caso a caso também, né, enfim. Agora, Gabriela, saindo então, enfim, já que você comentou um pouco sobre o Nelson essa exposição do Linde, eu queria direcionar um pouco essas últimas perguntas que eu vou, que eu vou te fazer sobre a sua experiência mais recente em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, porque eu acho interessante essa trajetória também, que você não apenas foi, não sei qual é o melhor termo, né, gerente, diretora, coordenadora da Galeria E.Carta entre 2010 e 2011, mas você também fez uma série de exposições com diferentes artistas do Museu do Trabalho, né, Rochelle Coste, Luiz Roque, se não me engano, Letícia Ramos, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre essas suas múltiplas experiências em espaços de Porto Alegre e também pensar um pouco, assim, como que você enxerga esses espaços institucionais em Porto Alegre hoje, né? quando eu estive na E.Carta ali, como também não sei como é que chama, gerente, curadora, foi uma experiência muito legal, mas foi muito rápida, muito, para mim foi muito rápida, eu quis sair quando eu passei no doutorado, né, porque, afinal de contas, eu dava aula na Unisinos na época, aí eu estava com essa pesquisa do doutorado para fazer em São Paulo, estava no Rumos, eu disse, puta, não tem como manter isso aqui, né, manter esse trabalho, já tinha uma filha, ainda não tinha a segunda, e, mas foi uma experiência muito interessante, eu estava me propondo naquele momento a pensar em gerações anteriores à minha, né, de artistas, então fiz exposições ali com o pessoal mais mais jovem, digamos assim, com o Michel Zosimo, com a Romy Pogstar, com o Luiz Roque, outros artistas, mas também eu queria, tinha uma ideia, eu fiz uma exposição com o Jailton Hélida, Maria Lúcia Catani, Fernando Lindotti, de Floripa, que são uns artistas, uma geração acima da minha e que eu conhecia mais de sala de aula do que do trabalho, exatamente, né, e eu tinha essa vontade, assim, ainda tenho, acho que é uma geração, acho que Porto Alegre tem uma, tem essa geração, Lia Mena Barreto, Mauro Fuc, que foi pouco vista, que foi pouco vista mesmo, né, e que tem uma produção muito bacana, assim, muito interessante, e eu tinha essa vontade ali na E-Carta de pensar nesse, nesse movimento, tá, dos mais novos aos mais velhos, assim, gerações anteriores e posteriores, intermediárias, mas eu fiquei pouco tempo, foram dez meses, sei lá, deve ter começado em março, saí em dezembro, não deu tempo de pensar muita coisa. No Museu do Trabalho, não sei se você conhece o diretor do Museu do Trabalho aqui, que é o Hugo, tá, o Hugo é um cara muito interessante, ele mantém, ele consegue fazer o museu funcionar e ter uma programação super bacana, é um espaço fantástico, né, dos lugares mais legais do ponto de vista da arquitetura, do espaço, da localização, na beira do rio, bem no centro, né, um galpão naval, é super bacana, e o, e o, e o Hugo é uma pessoa, não é muito fácil, assim, né, ele não, é sempre uma negociação bem pesada para fazer exposição lá com o Hugo, até porque ele não gosta de repetir nem curador, nem artista, então, eu não posso fazer exposição toda hora lá, né, ficava sempre assim, pô, mas tu já fez, tu fez aqui a Letícia, daí depois o Luiz, aí agora a Rochelle de novo diz, poxa Hugo, mas tá, tô trabalhando com a Rochelle, então, é uma coisa muito doméstica, assim, mas um bom sentido dessa intimidade, e é um espaço que permite uma, uma relação com a cidade diferente, né, tu conheces um pouco Porto Alegre, as nossas instituições aqui, digamos, Margues, Santander, Iberê Camargo, são prédios super imponentes, prédios que tem, que tem uma carga simbólica, arquitetônica, muito forte, né, alguns, como alguns não, a Iberê Camargo, é super difícil o acesso, né, se tu não tem carro, é ruim, é muito ruim de ir pra lá, sobretudo sair de lá, de ônibus, ir até, é fácil, mas sair de ônibus é praticamente impossível, eu já fiz o teste sozinha, sai caminhando por umas grotas até chegar a um ponto de ônibus, e o Museu do Trabalho, não, ele é um, ele é na calçada, uma porta aberta, então ele é um museu que, que ele, ele tem uma entrada, um trânsito com o público, com as pessoas que estão na rua, de uma forma muito especial, muito sugêneres no contexto da cidade, e assim, e acho que é isso que eu tinha pra responder, não sei, muito, mas é muito, muito, é um lugar dos melhores lugares de Porto Alegre, do Museu do Trabalho, com certeza. Agora, como é que você enxerga, Gabriela, essa cena de espaço em Porto Alegre nos últimos anos? Assim, claro, está num momento muito peculiar da história, com a pandemia, então eu vou nem usar esse termo agora, que enfim, imagino que tem muita coisa fechada ainda, mas já que você tem essa larga experiência, enfim, já que você também está aí pensando artes visuais desde lá do Torreão, desde lá de 2001, queria que você perguntar isso, assim, como é que você enxerga esses espaços de arte na cidade hoje e também uma geração mais jovem de artistas, né? Como é que você acompanha essa geração? Porque, claro, é interessante pensar, como você estava falando aí antes, né? De ter um grupo no chat do UOL, da vida, em 2008, no coletivo, e hoje em dia tudo ser uma cultura muito baseada no uso de Instagram, de compartilhamento de imagens. então, enfim, queria ouvir de você um pouco como é que você sente, assim, essas diferenças geracionais, tecnológicas, também institucionais. Eu sinto, sinto muito essa diferença, assim, sinto, sinto, sinto dificuldade de estar, assim, de acompanhar, né? Eu ainda acho e ainda acredito que a gente precisa se encontrar, que a arte envolve presença, né? Envolve estar junto, envolve tempo, envolve qualidade de tempo, né? O tempo que tu dedica para um trabalho ou para uma leitura é o que tu recebe um pouco de volta em termos da profundidade ou dos questionamentos que aquilo pode te devolver ou de poesia mesmo que aquilo pode te devolver. e acho que esse momento, a forma atual, ela quebre mão do tempo, né? Assim, o tempo é como se não precisasse do tempo, né? Como se tu pudesse fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu acho que não dá muito certo. eu acho que a gente teve, assim, agora também é isso que tu falasse, né? Enfim, sorte que os caras fecharam, mas fechou em fevereiro ou em janeiro um lugar chamado Linha que durou um ano aqui, que era um espaço de um pessoal ligado ao Agulha, que é uma casa de shows de super bacana, com programação ótima, e eles abriram esse outro lugar que era uma antiga escola no quarto distrito, que é um bairro que, enfim, tem um processo de revitalização, aquelas coisas meio gentrificação também, mas, enfim, uma escola, um prédio super bacana que tinha uma série de espaços de ateliê para artistas alugarem e transformarem ali em ateliês, né? E uma programação, uma sala de exposição, um espaço de exposição experimental, quem coordenava esse lugar era a Luísa Kiefer, que é uma curadora daqui também, e é um super legal, muito bacana, o espaço, o prédio, imagina um prédio que era uma escola onde tinha ali, acho que seis ou oito artistas em residência trabalhando, pensando em intervenções ou em trabalhos, em projetos, mas eu lembro de conversar com a Luísa, que tem, sei lá, 15 anos menos do que eu, e da gente comentar, por exemplo, de como tinha artistas que pagavam aquele lugar ali e que não apareciam, que não tinham tempo, né? Ou iam lá, e outros que de fato deixavam-se impregnado um tempo de ateliê ali para produzir alguma coisa e como isso faz diferença no trabalho, eu acho, né? Eu continuo achando. Então, a pergunta era um pouco sobre os espaços e como eu vi essa nova geração, eu, enfim, acho, não quero ser uma reacionária, né? Retrógrada e assim, como era bom o meu passado, até porque eu estou falando de uma coisa que era de agora e vou falar de um outro lugar que é lá de Pelotas, onde eu dou aula, que é um grupo de sete artistas que alugou uma casa, Pelotas é uma cidade de colonização portuguesa, tem muitas casas num estilo que eu não sei se em outros lugares do Brasil se mantém, mas umas casas que são casas corredores, assim, é tipo uma peça atrás da outra, Entra a sala, depois tem o banheiro, depois tem... E do lado tem um corredor inteiro que vai tendo essas portinhas para todas as peças. E esses jovens artistas lá da UFPEL alugaram essa casa, chama Corredor 14, que é o número da casa, e é um espaço deles de ateliê, de mostrar os seus trabalhos, de criar projetos, já teve banca de mestrado, de mestrado lá dentro, eles fazem residência, eles têm... Uma das artistas mora na casa, enfim, é um lugar super vivo, mas que é isso? Tem Instagram, deve ter Instagram, deve ter isso, mas existe, sabe? Existe e demanda tempo, e dá trabalho, e sofrimento, e frustração, porque, né, trabalho, sofrimento, e frustração fazem parte do processo criativo, muito, né? Ótimo. Já que você falou sobre Pelotas, queria que você contasse um pouquinho também sobre essa sua experiência lá na UFPEL, assim, como professora, e também essa sua experiência com educação, né? Porque, é claro, não à toa, você falou da importância de fazer o mestrado, doutorado, algumas vezes aula na Unicinos, então, assim, que lugar a educação ocupa também na sua atividade, enfim, como intelectual e como curadora também. Eu acabei desenvolvendo em Pelotas, a minha pesquisa em Pelotas tem a ver com uma relação, com uma ideia que eu proponho ali de relacionar a arte, a curadoria e a crítica com uma dimensão de prática, né? Então, esse é o nome da pesquisa atualmente, prática, artística, crítica e curadoria, interseções possíveis. E dentro dessa perspectiva, eu busco trabalhar com os alunos algumas relações paradigmáticas da história, né? Pensando em Mário Pedrosa, Frederico Moraes, Araci, a relação dessas figuras com os artistas, com a arte, mas também pensando no artista como um sujeito que pensa o seu trabalho e escreve sobre, né? O que tenta... É porque o nosso mestrado lá, o mestrado lá da UCEPEL, ele é... tem a área de poética e a área de educação, né? Tem essas duas áreas. mas eu aprendi a... aprendi a dar aula, digamos assim, no Torrião, que é o avesso do que pode ser uma aula, né? E eu procuro sempre fazer isso, assim, eu nunca... Eu dou essa disciplina, a disciplina tem esse nome lá, Prática Artística, né? Eu nunca... Assim, eu já dei, acho que, quatro semestres e... Acho que a gente falou uma vez o mesmo texto. Nunca consegui dar dois semestres a mesma... Mesma ideia. Porque vem muito de um primeiro encontro que eu tenho com as pessoas que estão fazendo. E aí que eu vou construir esse negócio com elas. Então, eu entendo muito a educação nesse lugar de... De algo que se dá a partir das ferramentas que o grupo, o grupo, no caso, ou a dupla, que seria eu e o outro temos. Né? E como... Como que... O que que... O que que a gente vai trocar ali? Enfim. Eu acho... Acho que é bem difícil. Pra mim é bem difícil. Eu acho dificílimo dar aula. Acho uma das coisas mais... complexas do universo. Prefiro mil vezes escrever um texto. Mas eu adoro, porque acho, assim, acho uma coisa super de invenção, assim, de tentar inventar junto, de tentar criar relações ali. Mas eu acho difícil. Eu não acho... Nunca tive que dar uma aula numa graduação, assim, quando tu recebe o programa, sabe? Do curso. Ah, você vai dar a história da arte um e dois e fundamentos do desenho. Talvez aí tu tenha que ter alguns parâmetros, né? Mas na minha eu não tenho nenhum. O parâmetro é a existência de cada um e a gente tentar pensar. Aí tenho isso. Eu falo no primeiro dia, falo dessas relações, mostro isso, aquilo, não sei o quê. Aí peço para os professores falarem sim e aí muda tudo. É de um bom, então vamos por aí, vamos por aqui, vamos por outro, né? Agora, caminhando aqui para um fim, Gabriela, queria te fazer só mais duas questões. Uma primeira, já que você já comentou aí muito rapidamente, queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de escrita. Qual que é a importância da escrita para você? Porque eu, enfim, li alguns textos seus esses dias e algumas coisas me chamam a atenção. porque me parece que você, o que eu posso dizer isso? Não tem nenhuma escrita longe disso, né? Não é nem uma escrita acadêmica, nem é também uma escrita com cunho, digamos assim, mas vou usar uma palavra ruim, eu usei a mesma palavra ruim falando com o Paulo Miada. Um cunho mais populista também, que você vai amaciar os conceitos ou as suas impressões da quem está lendo. O que me chama a atenção na sua escrita é que eu acho que você, de maneira muito feliz, você se coloca muito, né? Você tem uma capacidade de analisar e de exportar e assumir uma certa primeira pessoa do singular, digamos assim, que eu não acho que seja algo tão comum nas escritas de outros curadores e curadoras que eu venho acompanhando nesse percurso. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é o processo de escrita, se é um prazer ou se às vezes tem uma dor também nessa escrita, como é que funciona para você. Porque também me chama a atenção que você escreve sobre coisas muito diferentes, né? Então, por exemplo, uma coisa é você escrever sobre um trabalho de arte, uma exposição que você está curando, outra coisa é você ter uma escrita que analisa uma história institucional, como foi o caso do seu livro sobre a Bienal do Mercosul e o mestrado, né? Então, como é que são essas muitas escritas para você, né? Olha, dói, tenho muito sofrimento. Aliás, eu sou uma pessoa que sofre. Eu sou muito saudável, causa muito sofrimento. Um sofrimento atroz, atroz, eu nunca acho que eu vou conseguir. Eu sempre acho que eu nunca mais vou conseguir escrever um texto. Eu estou escrevendo um texto agora, era para eu ter entregue segunda-feira, passada. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu leio, eu li, assim, oito livros. Sabe? De segunda para cá, li. Peguei, abri, li um pedaço, li outro pedaço e comecei. E está aquele arquivo que só muda uma palavra, tem oito, sabe? Tem 25 palavras, um troço miserável. É assim sempre. Um horror. Um horror. Tenho dor de barriga. Isso é horrível. É horrível. É muito difícil. Mas sai. aí eu fico bem feliz. Aí eu leio depois e digo, eu escrevi, não conheço, não acredito. Como é que, onde eu escrevi isso? Eu não me reconheço muitas vezes. Não é vaidade mesmo. Eu te mandei ontem uns textos, né? Que eu achei, porque eu estava procurando uma outra coisa para te mandar, que eu não achei. Mas eu achei um texto, esse que eu falava da curadoria, da crítica, como a curadoria tinha que ser crítica. que eu digo, ah, mas como é que, onde é que, o que eu estava pensando? Eu concordo com o texto, não é que eu discorde, mas eles, os processos, para mim, são tão dolorosos mesmo, assim, é uma coisa que eu tenho prazer depois, mas eu acho muito doloroso fazer, escrever, assim. Talvez por isso que tu diga e que eu também não sei fazer diferente, assim, no sentido muito, muito de um lugar, assim, sabe? O lugar de quem leu, o lugar de quem... Também não me interessa muito esse lugar, eu gosto desse lugar, assim, de quem viveu, de quem foi impactado no corpo pelas coisas sobre as quais escreve. Para terminar aqui, tem uma outra coisa que me chama a atenção também na sua trajetória, que em 2015 você organizou com a Fernanda Albuquerque também, esse seminário no Santander, Curadoria em Artes Visuais. E, claro, me parece também indivíduo, desde o seu mestrado, a essa reflexão sobre essas entrevistas também com muitos curadores que você fez, com alguns curadores que você fez para essa reflexão sobre o Bienal do Mercosul. E esse texto que você acabou de falar também que me enviou, que é um texto que pensa também no lugar da curadoria. Então, enfim, me chama a atenção como você, até mesmo no grupo de pesquisa, no seu projeto na UFPEL, você é uma pessoa que está sempre pensando o que é essa curadoria, o que pode querer dizer isso do ser curador, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse seminário do Santander e queria citar um título de um texto de uma pessoa que eu entrevistei ontem, Gabriel Menotti, que era parte do Cine Falcatrupa, fez parte da sua exposição da Maria Antônia também, que ele tem um texto que, se eu não me engano, se chama O que pode um curador? Então, eu queria que você falasse assim, como é que foi fazer o seminário de curadoria e queria te lançar essa pergunta antes da gente partir para as imagens que é o que pode uma curadora na sua opinião? sobre o seminário primeiro, quando nós fomos convidados para pensar um projeto que envolvesse uma discussão, porque o seminário de curadoria do Santander, que resultou em um livro também que é ótimo, com textos da Marília Plane, do Moacir, da sua livro Unique, uma publicaçãozinha muito bacana, com textos sobre diferentes perspectivas dentro da curadoria. Quando nós fomos convidados para pensar esse projeto, não havia nada além da indicação de que seria um seminário, algum evento para discutir curadoria e tal. E aí, quando a gente foi conversar, eu e a Fernanda disse, a primeira coisa que a gente concorda é que não vai ser um evento. O curador já é quase em si uma coisa evento. Uma coisa assim, no lugar comum tem esse um certo fetiche, tem um lugar que ocupa dentro do circuito, tem essas narrativas consolidadas em relação ao papel do curador, a vaidade, enfim. Então, a primeira coisa não vai ser um evento. E a nossa proposta, inclusive, como nome, era um programa de aulas públicas, que foi o que, de fato, a gente conseguiu fazer, só ficou com o nome de seminário para não ficar aula, porque, enfim. E aí, a gente começou a pensar com quem a gente queria ter aula. quem que a gente queria ter aula que a gente não teve, tá? Eu queria ter aula para subir um nicho, eu nunca tive aula para subir, ah, eu queria ter uma aula para subir. Então, a gente montou esse projeto para nós, considerando que nós somos representantes do todo, somos parte de um todo de pessoas que pesquisam e pensam em arte e curadoria e que seria bacana para os outros também. Claro, tem algumas negociações institucionais, a gente escolheu ali, montou da melhor forma possível, mas nós conseguimos fazer com que fossem, de fato, encontros quinzenais, os convidados todos vieram assim, um intervalo sempre uma semana assim, uma semana não. Tinha texto preparatório para os encontros e os encontros duravam três horas. Então, assim, não foi uma semana de tipo um evento acadêmico desses, cada um tem 25 minutos para falar e no final faz uma foto bonita e tem um coquetel legal. Sabe, era na aula mesmo, tem puxada, eu acho que ele reuniu no intervalo, eu preciso fumar, nós dentro daquele Santander que não pode, fomos para o banheiro fumar escondido, porque eu não podia sair dentro do Santander, é banco, então depois que fecha ou sai e não volta mais, né? Estava acontecendo, então assim, foi um troço de envolvimento mesmo e tinha essas duas coisas, vamos fazer uma coisa que seja aula e uma coisa que reste, né? Que não fique só para quem foi, que reste como publicação. Então, foi um pouco isso, assim, o projeto do seminário sobre curadoria, né? e em relação o que pode um curador ou uma curadora, pois é, O que pode? Pode, pode, pode ajudar. É difícil essa pergunta, né? Porque também pode, pode não incomodar, pode não atrapalhar também, né? Pode, se não atrapalhar, acho que já está ajudando bastante, assim, né? E se puder ajudar, melhor ainda, se puder ajudar as negociações inerentes do trato institucional. Agora, né, Rafael, eu trabalhei muito pouco com instituições, instituições pesadas, digamos assim, esse negócio do Santander, mas que é um seminário, não é? Não é? A negociação era isso, ah, não vai ser uma semana, é importante que tenha um tempo alongado, essa era a negociação, e o Rumos, que eu era assistente, né? Foi assistente, assistente curatorial da primeira vez, depois curadora de região da segunda vez. Então, acho que o que pode um curador é tentar criar, ser um agente que esteja ali a fim de ajudar a criar condições para a existência do trabalho, as melhores possíveis do ponto de vista da sua recepção, instalação e circulação. Eu lembro de uma história de um amigo meu, isso aqui você não perguntou, mas era uma coisa que eu tinha pensado que eu queria falar em algum momento. Fala, fala, amigo meu que viu uma exposição no IMS, no Rio, das Carrancas, do Rio São Francisco, e ele começou a me contar dessa exposição, que era maravilhosa, que era isso, que era aquilo, e daí ele é um curador também aqui de Porto Alegre, o Eduardo Vera. E aí o Eduardo disse, Gabi, isso não sabe. E eu disse, quem era, de quem era a exposição? Ele disse, Gabi, a exposição era tão boa que eu só me dei conta de pensar quem era o curador quando eu já tinha voltado. E aí fui ver que era do Lourenço Mano. Então, para mim, isso é uma lição, uma exposição é tão boa quando a última coisa que tu pensa é no curador. acho que isso é um sinal de uma boa exposição. Gabriela, como de costume, eu pedi para ela escolher algumas imagens para compartilhar aqui. Ela trouxe seis imagens e a gente fez um pacto antes de começar a gravar que ela vai falar brevemente. São três duplas de imagem, na verdade. Eu acho que vai ser legal ouvir você falar um pouquinho sobre cada dupla. Então, eu segui a ordem que você colocou no e-mail, tá? Então, começa com essa primeira imagem aí. Essa primeira imagem é de um trabalho do Pablo Lobato e do Yuri Firmeza. O nome do trabalho está aí contigo, é um nome cumprido, o que exatamente vocês fazem quando fazem ou pensam fazer curadoria, acho que é isso, né? Acho que sim. O nome do trabalho. E é um trabalho de 2010, onde eles entrevistam essa série de curadores e montam isso numa estrutura pentagonal como um trabalho de arte, né? E aí está essa outra imagem. E eu acho que é um... que é um... que é uma tentativa de discutir esse lugar e também de expor de alguma forma essa... essa fala do curador de um modo que permite um monte de conversa, né? Eu vou falar brevemente, mas eu acho que é o tipo do trabalho que a gente poderia fazer uma entrevista, uma conversa de uma hora e meia sobre ele, né? O que é isso? O que é um artista trazer o curador para o lugar da obra? O que é esse trabalho? Cada fala dessas figuras, como elas se conectam ou se afastam? Eu pedi para o Pablo e para o Yuri o acesso a esse vídeo. Eu trabalho com ele em aula muitas vezes, mostro essas entrevistas em aula, mostro essas imagens e, enfim, era para fazer uma espécie de metalinguagem com o teu próprio projeto de um curador uma hora, trazer mais 500 curadores para dentro dessa nossa conversa aqui. Agora tu vai ter que entrevistar todos que estão aí que ainda não entrevistou. É, foram quase todos já, mas é ótimo que você falou, porque antes de eu começar a... Antes não, na semana que eu lancei o vídeo da Amanda Carneiro, a primeira pessoa que eu entrevistei, eu troquei uns e-mails com eles por outras razões e aí eles mandaram o material também e eu nunca vi esse trabalho montado. Também não. a existência dele. Bacana você trazer ele aqui. Próxima dupla. Então, essa foi a primeira imagem, pode ser? Rapidinho e volto para essa. Primeiro eu digo dessa dupla. Aí, ó. Então, aí é o trabalho do Nelson Félix, mesa, que está nesse lugar aqui na região da fronteira do Rio Grande do Sul, ali na cidade de Uruguaiana. Essa primeira foto é a foto de quando ele foi instalado e a outra imagem é a imagem de 2010, que é uma imagem, uma fotografia que eu fiz mesmo quando eu tive, em função dessa bolsa da Funarte, eu pude ir até aí e ver o que estava acontecendo com o trabalho. Ele é um trabalho que para mim não só fiz um doutorado sobre o Nelson Félix a partir desse contato com esse tipo de proposição, mas sempre são as partes da série de trabalhos ou de proposições artísticas que mais me 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 que é quando aquilo quase se perde a sua referência de arte. Aquilo vira algo sobrenatural quase, encontrar no meio de um campo uma chapa de aço cortem de 50 metros e enfim não sei quantas toneladas ali ladeada por árvores que estão crescendo essa coisa meio que realmente ultrapassa essa esse lugar assim mais mais nítido do lugar da arte e tenta se inscrever nesse tempo que não é que é um tempo no caso aqui um tempo geológico é um tempo humano esse trabalho vai estar pronto não vai estar pronto nunca enfim 300 anos ele deve sair e é um trabalho que faz um par interessante com essa sua última dupla né então essa última dupla é isso são inscrições rupestres na Serra da Capivara aqui no Brasil né um dos se não me engano maior sítio arqueológico das Américas da América do Sul tem mais de 150 sítios e locais mapeados com inscrições rupestres eu tive na Serra da Capivara em 2015 para para ver isso que a gente está vendo aqui né e e é um e é uma coisa que enfim é um ponto que me interessa muito assim pensar na arte antes do nome arte pensar nesse tipo nessas manifestações da subjetividade humana para além das molduras todas que a gente constrói para pensar sobre elas né ser surpreendido ser ser abismado diante desse tipo de situação e por isso que eu disse em algum momento né acho ruim quando a gente vê a arte que parece arte né acho bom quando a gente encontra esse tipo de situação onde onde isso realmente se se perde no referencial né perde na capacidade que a gente tem de nomear o que a gente está vendo então são essas as escolhas assim ótimo não é curioso que querendo ou não enfim nem sempre acontece né mas se pensar os três pares todos lidam muito com a ideia de espaço né aqui claro o espaço da serra espaço interno aqui claro essa e aí claro e maneiras de pensar o espaço nesses dois últimos pares né especialmente que confundem né arte e a não arte né aqui mesmo de certa maneira também tem esse espaço de trabalho montado enfim é e viajando que de certa maneira especialmente e são os curadores falando sobre curadoria e isso é um trabalho de um artista né coisas do autor também é o Pablo e o Yuri o Júlio que está aparecendo ali no fundo né quem né quem nomeia como nomear isso assim né eu acho eu gosto de coisas que eu não consigo nomear isso talvez também eu vi várias entrevistas né e fiquei pensando ah o que eu vou responder é quando ele perguntar qual é a sua questão de pesquisa eu não tenho assim né não sei dizer exatamente e talvez isso assim eu gosto de pesquisar o que eu não sei o que eu não sei dar nome ótimo muito bem é Gabriel antes da gente se despedir eu vamos aqui para a nossa pergunta surpresa então assim ah tinha sido aquela da o que pode um curador não era não 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 vamos para ela agora é você está sendo a curadora número 65 que eu estou entrevistando aqui e aí como eu comecei uma segunda rodada ontem de perguntas justamente com o senhor Gabriel Menotti né fiz essa pergunta para ele vou te fazer também e é uma pergunta suposição digamos assim então vamos partir do princípio que você foi convidada para fazer um projeto X tá um projeto curatorial X pode ser uma exposição ou não e vamos partir do princípio também que você tem um orçamento e você tem que fazer uma escolha tem que escolher entre fazer um catálogo capa dura luxo poder e riqueza aquele catálogo assim enfim que pesa como diria um amigo meu aquele catálogo que pesa ou a outra opção seria fazer um super website luz poder e riqueza também aquele website trilingue digamos então a pergunta seria essa qual das duas opções você escolheria hoje e por quê eu acho bem fácil escolher assim pagando os artistas todos né ia ter pago todo mundo todo mundo ganhou 10 mil mais esse site mega site mega não sei o que é isso? porque senão ia pagar todo mundo porque isso é uma das situações que eu brigo muito já briguei muito já não fiz exposição porque eu queria pagar os artistas eu acho que isso é uma pergunta lá que eu faço para a Leonora Amarante não sou eu que estou dizendo ela responde no livro isso não é problema do curador o cachê dos artistas eu acho que é se tu tem um cachê pagar os artistas é teu problema também eu não sei que tu também não tenha cachê e está todo mundo fazendo uma amor é uma beleza no caso de que todo mundo recebeu super bem então uma baita eu faço o catálogo porque eu vejo porque de novo a mesma lógica do seminário porque eu fico muito mais tempo com um livro no colo do que num site então o livro vai comigo eu vou no banheiro eu vou na cozinha eu vou no quarto o site eu estou aqui com esse fundo falso de livro falando contigo entendeu o site tinha uma luz no meu olho vindo refletindo no meu óculos coisa chata amo a internet uso horrores faço mil coisas mas prefiro o livro prefiro o documento prefiro não estou para a nuvem não sabe para explodir tudo agora cai o satélite não funciona mais meu site o livro está ali está lá eu vi a entrevista eu vi vários trechos das suas entrevistas aqui e vi inteira da 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 Fernanda Lopes que eu admiro muito gosto muito do trabalho dela com o grupo rex comprei dois livros da Fernanda depois maravilha como é que eu não conheço esse livro do Francisco Bittencourt como é que eu não fui sabendo disso puta que pariu deve ter um site sabe enfim eu tenho esse pensamento sobre essa materialidade atrás de ti atrás de mim posso falar mais uma coisa nesse sentido fazendo uma arrumação aqui nessa casa eu encontrei um livro história de los vencidos um livro que até está por ali de assim destaque que é um livro que os meus pais compraram no México tá em 75 que eles fizeram um estágio ficaram lá uns três meses e dentro do livro tem eles escolhendo o meu nome tem três quatro nomes a minha mãe estava grávida de mim em 75 e tem ali Gabriela Pablo Gabriel tal isso aí só num livro né um comentário do lado tem o trabalho da Hélida Tessler que ela faz a partir da leitura do do Donaldo Schiller dos sertões do Euclides ela faz um trabalho sobre os comentários dele no livro não entendi entendi ótimo não é isso acho que livro é a gente livro faz parte da série dos vivos sim sim Gabriela queria então te agradecer aqui de novo pelo seu tempo disponibilidade e interesse queria dizer que foi muito bom conversar e saber mais sobre a sua trajetória e saber mais sobre alguns de seus projetos queria enfim também expressar aqui minha admiração porque eu sei que você fez e faz muita coisa e tá sempre enfim circulando e pensando arte não só o que diz respeito aí a Porto Alegre e Rio Grande do Sul claro mas ao Brasil como um todo e queria aqui desejar também boa sorte aos próximos passos futuros projetos enfim depois desse momento tão peculiar da história da humanidade e é isso te agradecer muito eu te agradeço também Rafa muito legal é e realmente quero te entrevistar uma hora quem vai se entrevistar podia fazer aquele 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 pentágono ali do Pablo e do Yuri contigo no meio e na volta os 65 que se entrevistou uma pergunta pra cada um ó já tem um projeto aí nunca nunca não vai acontecer ah não não vai uma hora vai bom pra quem a gente até aqui essa foi uma entrevista com Gabriela Mota curadora que vive em Porto Alegre então a gente agradece a sua presença virtual aí do outro lado e caso enfim você não tenha visto ainda esse canal conta com algumas dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que vivem no Brasil ou que são do Brasil ou que pensam no Brasil de alguma forma a gente agradece muito e até uma uma próxima que não 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 Obrigado.